Acordar naquela história uma hora, uma hora e meia antes do nascer do sol e etc, é recomendável apenas necessariamente como sugestão para pessoas saudáveis. Para pessoas que estão doentes, acordar nesse horário pode matar a pessoa, no sentido de que ela está precisando dormir. Então, uma das coisas no Ayurveda que é muito importante, a grande fábrica de ojas no sistema dentro do Ayurveda é um bom sono. Então, quando você acorda na perspectiva do Ayurveda, a gente estava vendo até esse verso de Bramemurte Uteste, que a gente está começando a ler, ter a aula de Sancho agora do capítulo 2. Gente, conta o que eu fiz. Ela ficou chocada de que, na aula, ela escutou pela primeira vez hoje de que só apenas pessoas saudáveis deveriam acordar no Bramemurte. Pessoas que não estão saudáveis, que estão com coronavírus e etc, não devem se forçar a levantar da cama ao acordar. Ao acordar cedo e etc, botar o despertador. Ah, mas eu sou praticante de yoga e tipo, está menstruada, está todo cansado pelo que seja, está todo estressado, está precisando dormir. Então, lembra do Ayurveda? O conceito de ojas, ele, entre outras coisas, não tem a ver só com o Agni. Ah, eu estou... como é que foi aquele comentário? Ah, eu estou com um super Agni aqui, meu Agni está bombadão, então eu não estou botando tempero na comida e eu não estou ligando nem aí, porque a minha imunologia, por conta do meu Agni, está bom, então o meu sistema imunológico está bom. Não é isso. A ideia do Ayurveda é que um sistema metabólico que está adequado, se isso é feito continuamente, e isso não está sofrendo grandes interferências mentais no sentido emocional, ele tem uma capacidade de gerar uma poupança, uma reserva de força, que no Ayurveda a gente vai chamar de odios, que para quando o teu sistema dá alguma vacilada, por você ter que ter andado na chuva, ou qualquer coisa que seja, de pegar num vento que você, digamos assim, não era para estar pegando, o corpo ele ter uma gordura, um odios, um excedente para, digamos assim, gastar, sem que aquilo dali você deixe de pagar a conta de luz, ou qualquer coisa que seja, ok? Então, a ideia do Ayurveda é que um dos fatores para que a gente forme um sistema imunológico forte é você ter um metabolismo adequado, mais ou menos, do que a gente conversou ali em algum momento da live. O outro fator é você descansar bem. Você descansar bem envolve o que a gente vai fazer daqui a pouco, que é dormir, que é um dos temas que a gente vai falar hoje. Você fazer atividade física adequada, você ter uma evacuação adequada, esses são aspectos de você ter um nível de relação sexual que também não seja muito excessivo, e também não muito, Zé. Então, na parte do dormir adequado, uma das coisas que a gente propõe, nós, o Ayurveda, e tem outros resultados que vocês podem experimentar, dado que está todo mundo aí meio que em quarentena, é apagou a luz, digamos assim, da cidade, do dia, evita acender a luz de cima da cabeça, que nem essa daqui, por exemplo, se a gente ligar essa luz, vocês vão ver que vai ficar bem mais escuro. Essa é uma luminária ali, ela já... Aqui, como escurece umas 5 e meia, quando dá esse horário de 7, a gente já está assim, empacotado, que é o que a gente vai fazer daqui a pouco. Então, para vocês protegerem o sistema imunológico, uma das coisas que é bom para formar o Odis é dormir no primeiro sono. Isso a gente tem toda a playlist de sono, a gente comenta isso também, mas, do ponto de vista do Ayurveda, a maior vacina anti-gripe que, digamos assim, o teu corpo pode produzir para você, é você no primeiro sono nesse bucejo. Vamos lá, todos juntos, Brasil. E quando bucejar, é bom esticar o braço para cima também. Tudo bem. Ah, aquela história do espirrar. Isso é um tema que, por favor, vocês me lembrem de amanhã. Mas, evitar, fazer assim, ó. Ok? Tem que espirrar do vampiro. Eu achei o máximo. Ah, isso é um. Você fica todo torto. Evitem. Tem um, no Ayurveda, digamos assim, fora de situação de coronavírus, você tem que espirrar, você tem que estar com a coluna reta, com a mão apoiada no joelho. Fazer. Tchum! Essa é a forma certa de espirrar no Ayurveda. Mas, isso gera um outro topo. Peraí, pô. Sai daqui! Mas, dado a situação de corona, ou você está de máscara, ou você está botando a mão nu, na parte interna do cotovelo, porque você travar o espirro, facilita com que o teu sistema respiratório fique fraco para um vírus se instalar. E como o corona tem muito a ver com essa parte do braço respiratório superior, isso é muito importante. Então, voltando à questão do sono, dormir no início do horário cafa, no início do horário onde o nosso corpo tem maior capacidade de restituição metabólica, é muito importante. Então, o que vocês podem fazer? Alô, mamãe? Alô, papai? Que está alucinado com a criançada aí. É o seguinte, fazer a noite da cabana feliz. Agora, eu vou terminar a live daqui a uns minutinhos. Vocês vão e deixam só luzes, assim, de abajur e etc. Velo, se for o caso, com devido cuidado e tal. E derriga as luzes de cima. E fica brincando com as crianças, fica jogando tabuleiro, fica dançando, fica gastando um pouco de energia, porque ficar em casa também o dia inteiro faz muito mal para a saúde. Se for possível, abra um pouco a janela, etc., para ventilar as coisas. Fica... Quer de travesseiro? Não sei se vai ser uma boa ideia. Mas, assim, faz algum grau de esforço físico, depois toma um banho morninho, evita dormir de cabelo molhado e tal, se for caso, usa um secador. E vai dormir nesse primeiro bucejo do dia. Lembrando de quando for bucejar, bucejar não tem problema, galera. Você buceja, assim, estica bem os braços para estimular a sua capacidade cardiovascular. Ah!